É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Giraçal FM. São agora 12 horas, mais de 245 casos de abusos contra criança foram registados em todo o país. Várias famílias camponesas na província de Moxico beneficiaram de gado suíno para a reprodução animal. Programa Quenda prevê prestar assistência a mais de um milhão de famílias até 2024. Da atualidade internacional, o líder supremo do Irã diz que o envenenamento de alunas é um crime imperdoável. Desporto, Pedro de Luanda não larga a liderança do Girabola. Jornal da Tarde, edição de sexta-feira, 3 de março de 2023. Garante a técnica, o António Cariato. Apresentação e edição de Celestina Zola. E Fernanda Gonga. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Giraçal FM. Uma vez mais, boa tarde. São agora 12 horas e um minuto. Um recém-nascido de apenas dois dias foi abandonado pela mãe nos braços de uma desconhecida. O caso aconteceu na noite de sábado no bairro Nandô. A Polícia Nacional confirma o ocorrido e diz que as diligências estão a ser feitas no sentido de se encontrar a mãe da criança que até o momento está foragida. O Comando Provincial de Luanda tomou conhecimento desta ocorrência por intermédio do Comando Municipal de Talatona. Os factos ocorreram aqui no território operacional de Onjoieto, que a esquadra do projeto mandou. E na altura, segundo informações ontem, por volta das 15 a 16 horas, uma senhora apareceu com o bebê no mercado da PEP. Passo aqui a publicidade deste mercado que está aqui, logo que entra o Calema 12 a 16 e pronto, parecia meio aflita, mas parecia alguém que estava preocupado em fazer compras e solicitou uma outra senhora que apoiasse, segurasse o bebê no sentido dela poder fazer compras. E pronto, a senhora está bem, é mesmo compra, vai fazer compras, então segurou o bebê. Mas depois achou estranho porque passaram-se 30 minutos, uma hora, uma hora e meia, duas horas, três horas e a senhora não havia meio de aparecer. Isso preocupou, não é? E como nós aqui, o Comandante Yanga, que é o Comandante do território aqui da esquadra do projeto Nandô, tem estado a levar a cabo uma série de ações do policialmente de proximidade e sobretudo com o programa Comunidade Segura, tem o controle dos mercados em termos daquilo que são as denúncias, esses factos. Foi daí que a senhora conseguiu ligar para denunciar que, de facto, havia um caso desta natureza. Ouvíamos o portavoz do Comando Provincial de Luanda, Néstor Golbel, enquanto falava sobre o caso de recém-nascido de apenas dois dias que foi abandonado pela mãe. Seguimos, 14 indivíduos foram detidos na província do Bengo no âmbito da Operação Regresso, cujo objetivo é prevenir e combater a criminalidade naquela zona do país. Entre os detidos estão dois cidadãos de 18 anos, acusados de terem matado um adolescente de 15 anos por rixa de grupos rivais, de acordo com o diretor de comunicação institucional e imprensa da delegação do Ministério do Interior no Bengo, Superintendente Luís Inácio. Os factos terão ocorrido no dia 3 de março do corrente ano, por volta das 14 horas, quando a vítima, em companhia do seu amigo, resolveram ir para o Rio Dande, de onde foram surpreendidos por um grupo de oito elementos munidos com katanas e paus, todos integrantes de um grupo de supostos marginais denominados Marca M, devido a uma briga entre gangues rivais que tiveram lugar no dia 2 de março do corrente ano e, por ajuste de contas, começaram a agredir violentamente a vítima, desferindo-lhe vários golpes com katanas em diversas regiões do corpo, com maior incidência na região da cabeça, provocando-lhe ferimentos graves, tendo sido socorrido para o Hospital Geral do Bengo e, posteriormente, transferido para uma unidade sanitária de maior referência na cidade de Luanda, de onde veio a perder a vida. Em Grácia Castro, mãe da vítima, conta a sua versão dos factos. Como tinha uma briga na semana passada, o ano que vive aqui, se a briga passou aonde, não sei. Veio um grupo aqui de jovem para vir aleijar esse menino. Naquele tempo, a mamãe estava também lá, sorda também, aquele barulho passou, não conseguiu aleijar o menino. Então, ele comanda com ele. São seis, a brilha aqui, quatro subiram, os dois já entraram aqui e ainda me saudaram. Mamãe, te botaram? Se botaram de mano. Subiram. Um deles encontra meu filho na vacinela, aí embaixo do rio. Está onde é teu amigo? Ele respondeu assim, está me fechando como um amigo. Se eu estou a levar minhas chinelas, lhe arrebentou já uma. Tentou se defender, lhe arrebentou mais uma. Ele disse, mas que eu não vou aguentar, vou fugir. Tentou subir, mas tem os pés de lá, subia, subia. Ele vem atrás, toma, 23 horas. Está me ligando, se eu já ligar na minha amiga, porque eu acabarei de morrer. De acordo com Gaspar Luiz Inácio, outro indivíduo foi detido por alegadamente ter burlado 400 mil kwanzas a um cidadão ao qual garantiu que conseguiria vagas para estudar no Instituto Médio de Saúde. Um outro cidadão, acusado na prática do crime de burla de 400 mil kwanzas, em que foram vítimas vários cidadãos, com promessas de ingresso na escola técnica de formação de técnicos de saúde no Bengo, para o presente ano letivo. Foram igualmente desmantelados parcialmente cinco grupos de supostos marginais denominados os A, UTI, UTL, marca M, caravana e os de preto, que criavam desordem na cidade de Caxito e não só. E o acusado, Inácio da Silva, conta que não pediu o dinheiro. Outra pessoa envolvida teve a iniciativa de dar. Alguém falou comigo de um jovem de tal Leto José, conhece bem, trabalhou comigo no Hospital do Ambrex, falou comigo, e disse, já como você tem conhecimento com o diretor do MC, você trabalha com ele na Imabuba, me ajuda só a falar com o diretor. Eu não quero enquadrar com os meus miúdos. Eu falei nação 4, nação 4. Falei, tá bom, vou falar com o diretor 7, verbo agantar, porque é. Só que acontece, nas pessoas geralmente, para melhor impulso, não tem valor. E ele me entregou em valor, eu falei, tá bem. Deu me 100 mil, depois de outro 100 mil, outro dia deu 200 mil, falei, tá bem. Eu vou fazer aí esforço, mas caso se dar mal, então, vou te devolver todos os valores. Então, tinha conversado com o diretor, disse, não, só que eles atrasaram também, já está fora do que é mais, pronto, vamos ver o que podemos fazer. O nome não é, nas primeiras listas saíram. Na conta daquilo era a lista ainda provisória. Não saíram, não saíram. Eu disse, como não saíram, então, eu vou te devolver todos os valores. Mas só como estava ouvindo barulho, eles escutaram que o salário ia cair. Eu falei, não, vou ouvir, depois vou ouvir uma parte, devolver outra parte. Mas eu estava ouvindo barulho. Inácio da Silva, cidadão acusado de burlar mais de 400 mil kuanzas, com a promessa de conseguir vagas no Instituto Médio de Saúde, na província do Bengo. A detenção ocorreu no âmbito da operação Regresso, levada a cabo pelo Serviço de Investigação Criminal, naquela província. Seguimos um total de 848 cidadãos foram detidos em todo o país no período de 23 de fevereiro a 1 de março deste ano. Estes dados foram apresentados pelo portavoz da Polícia Nacional, subcomissário Mateus Rodrigues, quando falava sobre a situação de segurança pública no país. A detenção de 848 suspeitos de diversos crimes, menos 167, 785 crimes, menos 115, tiveram os seus autores detidos, com destaque para as províncias de Luanda, Benguela, Willa e Caminda. Entre os suspeitos detidos podemos destacar 32 por homicídio, 143 por roubo, 174 por furto, 182 por ofensas à integridade física, simples e graves, e 43 por agressões sexuais. Tivemos ainda neste período o desmantelamento de sete grupos de marginais e a realização de um julgamento sumário. Quanto à situação de segurança rodoviária, foram registrados 273 acidentes. Quanto à situação de segurança rodoviária no país, tivemos o registro de 273 acidentes de aviação, menos 35. Como consequências, tivemos 51 menos 21 mortos, 335 menos 14 feridos. Aqui destacar as províncias de Luanda, Cabinda, Uambo, Quanzasul e Benguela, pela negativa, porque tiveram o maior número de acidentes, e quanto aos mortos, 36% das mortes foram registradas na província de Luanda. Como principais causas de acidentes de aviação, tivemos má travessia de peões com 90, excesso de velocidade com 15, mudança irregular de direção com 18, mau estado das vias com 40 e condução sob efeito de álcool com 83. Na mesma senda, o porta-voz disse ainda que foram detidos nas fronteiras 1.900 cidadãos suspeitos. Quanto à situação de segurança nas nossas fronteiras marítimas e terrestres, tivemos a detenção de 1.900 cidadãos suspeitos, mais de 106, acompanhados de 125 crianças, sendo 515 nacionais com 5 crianças e 1.385 estrangeiros com 120 crianças. Por nacionalidade, podemos destacar a República Democrática do Congo com 1.330 suspeitos detidos, acompanhados com 120 crianças, República da Damíbia com 20, República do Congo com 31, Zâmbia 3 e Quênia 1, todos esses últimos sem qualquer criança. Os crimes registrados ao longo das nossas fronteiras foram contrabando de combustível, pesca ilegal, contrabando de mercadoria não declarada, posse ilegal de arma de fogo, fogo ao fisco, devastação da flora e tentativa de saída clandestina do território nacional e isto para os cidadãos nacionais detidos ao longo das nossas fronteiras. Ouvíamos o porta-voz da Polícia Nacional, subcomissário Mateus Rodrigues, quando falava sobre a situação de segurança pública no país durante o período de 23 de fevereiro a 1 de março de 2023. Mais de 245 casos de abusos contra a criança com destaque para violência física e psicológica, abuso sexual e acusação de prática de feitiçaria foram registados em todo o país no período de 26 de fevereiro a 4 de março. A porta-voz do Instituto Nacional da Criança, Rosalina Domingos, avança casos na província de Luanda. Na província de Luanda secionamos 63 denúncias de violência contra crianças. Destacar 3 casos de abuso sexual ocorridos no município do Glamba-Guiaxa, em que são vítimas 3 crianças, sendo 2 irmãs de 8 e 10 anos de idade, abusadas sexualmente pelo padrasto, um cidadão de aproximadamente 30 anos de idade. O caso foi encaminhado para o Serviço de Investigação Criminal e as vítimas estão a receber assistência médica. Uma criança de 7 anos de idade foi abusada sexualmente por uma outra criança de 13 anos de idade. De acordo com a denúncia, a vítima foi aliciada com jogos no telemóvel. O caso foi encaminhado para a Direção Municipal da Ação Social e para o julgado de menores. E a vítima está a ser acompanhada psicologicamente pelo Instituto Nacional da Criança. No município de Viana, recepcionamos uma denúncia de abuso sexual em que são vítimas das duas crianças de 8 e 10 anos de idade. Presumivelmente, têm sido abusadas pelo próprio pai. De acordo com a denúncia, o mesmo vai todas as noites no quarto das crianças apalpá-las e acariciá-las. Inicialmente, elas tinham medo de contar à mãe. O caso foi encaminhado para o Comando Municipal da Polícia Nacional. A porta-voz do Instituto Nacional da Criança avança também dados de abusos na província de Benguela, Namib e Cunene. Na província de Benguela, recepcionamos 34 denúncias de violência contra crianças, com destaque para cinco casos de abusos sexual. Referir o caso em que a vítima é uma criança de 12 anos de idade, abusada sexualmente pelo seu tio de 60 anos de idade, que a aliciava, recorrentemente com valores imunitários. O caso está a ser tratado pelas instituições competentes. Na província do Namib recepcionamos nove denúncias de violência contra a criança, com destaque para um caso de abuso sexual em que a vítima é uma criança de 14 anos de idade. O abuso foi praticado por um indivíduo adulto, um funcionário público e, acordo com a denúncia, o mesmo introduziu os dedos nos órgãos genitais da criança. Na província do Bonena, recepcionamos nove denúncias de violência contra a criança e destacamos o caso de abuso sexual ocorrido no município de Ongiva, em que a vítima é uma criança de 14 anos de idade. O abuso foi praticado por um indivíduo de 19 anos de idade que drogou a criança, matendo-a e encarcerada por dois dias. O caso está a ser acompanhado pelo comando provincial da Polícia Nacional. Portavoz do Instituto Nacional da Criança, Rosalina Domingos, mais de 245 casos de abusos contra a criança foram registados em todo o país no período de 26 de fevereiro a 4 de março. O Conselho Nacional da Juventude realizou uma auspultação aos movimentos associativos de especialidade e associações de ensino a fim de recolher preocupações e contribuições dos jovens estudantes. Os líderes associativos esperam uma rápida resolução aos principais problemas que afetam a classe, um dos quais é a anulação deliberada do ano letivo a estudantes do ensino superior pelo Ministério de Tutela, segundo o presidente da Associação dos Estudantes das Universidades Privadas de Angola, Joaquim Cayumbo. A anulação dos mais de 2 mil estudantes inscritos no subsistema de ensino superior por causa do incumprimento de alguma irresponsabilidade de algumas instituições de ensino superior. Então, nessa altura, em causa a vida acadêmica de muitos jovens estudantes e aí eu papela ao Ministério do Ensino Superior e à comunidade angolana para que possam ajudar-nos a manter a legalidade, sobretudo, salvaguardar o interesse da comunidade estudantil que inocentemente foi levado por irresponsabilidade de algumas instituições. E o presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, Francisco Teixeira, disse que o ensino público está a precisar de maior atenção do Estado. Nós, hoje, em Angola, contamos com 19 mil salas de aula debaixo de árvores e temos as escolas a funcionar sem o básico para as crianças. Há violações muito graves no que toca a merenda escolar. As crianças até agora não têm alimentação, não têm água para duver e não têm carteiras. quer dizer que o Estado abandonou o ensino público. As escolas não têm estrutura, as escolas abandonaram o ensino público, então nós estamos preocupados com essa situação. O vice-governador de Luanda para o setor econômico, Gilson Camelino, garantiu que tudo se está a fazer para melhorar a qualidade das infraestruturas educacionais com alguns investimentos em carteira. O Orçamento Geral do Estado para este ano contempla a merenda escolar, a nível da política do combate à pobreza. As administrações municipais têm estado a garantir a merenda escolar e vão continuar a garantir a merenda escolar de forma progressiva. A nível da educação, como nós dissemos, serão construídas cerca de 1.070 escolas para acolher os estudantes que se encontram fora do sistema de ensino. O encontro entre o Conselho Nacional de Juventude e os movimentos associativos do ensino superior teve lugar no último sábado em Luanda com o objetivo de reunir possíveis soluções para os problemas do setor da educação. Agora, política de Angola e do mundo. São agora 12 horas e 17 minutos. Sob orientação do seu presidente, João Lourenço, está reunido neste momento o Birol Político do MPLA no Complexo Futungo 2 aqui em Luanda. No encontro que decorre à porta fechada estão em discussão assuntos relacionados à vida interna do partido e os desafios para os próximos meses. Entre os pontos em questão destacamos Agenda Política 2023, Marketing Político, Substituição dos Segundos Secretários Provinciais, Análise do Relatório de Atividades do Último Trimestre. Este é um assunto que poderemos trazer mais desenvolvimentos logo mais no Giração Jornal a partir das 19 horas e 45 minutos na posição 20 da ZAP e 54 da TV Cabo. Angola apresentou em Doha, Catar os principais desafios do governo angolano que visam melhor servir o povo e garantir assistência social àqueles que vivem em zonas de difícil acesso. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, ao falar na cerimónia de abertura na quinta conferência para os países menos avançados, disse que o programa Coenda vai prestar assistência a mais de um milhão de famílias até 2024. A partir de Doha, os enviados da rede Girasol. Custódios Assinto, boa tarde. Boa tarde, Fernanda, vice-presidente da República, Esperança da Costa, mantém neste momento um encontro com a presidente da Eslovénia. Reforço da cooperação domina este encontro. Esperança da Costa já manteve encontros com outros presidentes, nomeadamente o da Zâmbia e do Malawi, que mostrou interesse em visitar o nosso país. ainda este ano. Neste momento, o nosso país partilha com o mundo as lições relacionadas às vulnerabilidades sistémicas e estruturais para trocas comerciais. Esta apresentação está a ser feita pelo secretário de Estado do Comércio, Amadeu Nunes. A vice-presidente da República recebeu em audiência várias delegações de instituições de âmbito mundial que pretendem investir em Angola. Esperança da Costa em representação do presidente João Lourenço. Discursou no primeiro dia de trabalho desta conferência. A vice-presidente disse que o programa de assistência monetária ainda está alinhado ao programa de ação de Doha e até o momento já assistiu 600 mil famílias. O governo de Angola liderado por sua excelência presidente João Lourenço, presidente da República, está comprometido com a implementação do programa de ação de Doha e tem implementado um conjunto e ambicioso programa de fortalecimento da proteção social denominado Coenda, com transferências monetárias a cerca de 600 agregados familiares e com provisão de chegar a 1 milhão e 600 mil famílias até 2024. Angola tem como prioridade para os próximos anos o desenvolvimento do capital humano, a expansão e modernização das infraestruturas e diversificação da economia com foco na segurança alimentar. Adicionalmente no domínio econômico foram implementadas medidas que permitiram retomar a trajetória do crescimento da economia, assim como lançar o programa de reconversão da economia informal para dar dignidade laboral aos mais de 8 milhões de angolanos no setor informal com o potencial de alargamento da base tributária e contributiva. Fernanda e Celestina, deixa-me dizer também que a conferência de países menos avançados acontece a cada 10 anos. Os trabalhos retomaram desde ontem na cidade de Doha, desta vez com foco na economia sustentável. Angola realiza vários contactos através da vice-presidente com outros países para o fortalecimento da cooperação não só com países africanos mas também com países de outros continentes nomeadamente a Europa e a Ásia. De Doha, Catar, as despedidas são de Ricardo Gaspar, José Massuaco e Custódio Jacinto. Boa tarde. Boa tarde, Custódio Jacinto. Seguimos. O presidente do Malawi, Lazarus Chacuera, revelou neste domingo a possibilidade de deslocar-se a Angola para participar na reunião da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral a ter lugar em agosto do presente ano em Luanda. A informação foi prestada à imprensa pelo secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas, Domingos Vieira Lopes, após o encontro com o estadista de Malawi que manteve com a vice-presidente de Angola, Esperança da Costa, à margem da 5ª Conferência dos Países Menos Desenvolvidos que acontece no Catar. Angola e Venezuela avaliam o estado de cooperação bilateral no domínio dos petróleos, ensino e formação de quadros visando a necessidade do desenvolvimento de novas iniciativas viradas para a retoma dos níveis de intercâmbio já alcançados. A secretária de Estado para as Relações Exteriores Esmeralda Mendonça manteve em Baco capital do Azerbaijão um encontro de trabalho com o vice-ministro para os temas multilaterais do Ministério do Poder Popular para as Relações Exteriores da Venezuela que serviu para abordar o estado das relações políticas diplomáticas e de cooperação entre os dois países. O encontro ocorreu no final de semana à margem da cimeira do grupo de contato dos países membros do movimento dos não-alinhados em resposta à situação da Covid-19 onde as duas individualidades participaram em representação dos seus países. A secretária-geral da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento Rebeca Crinspan anunciou para breve a implementação de novos projetos para Angola voltados para a economia azul e fomento da empregabilidade. Em declarações à imprensa no final de uma audiência com a vice-presidente da República Esperança da Costa a secretária-geral da Conferência das Nações Unidas explicou que os novos desafios permitirão a diversificação da economia de Angola e criar mais empregos de qualidade para os jovens que representam a maior franja da população. Rebeca Crinspan manifestou o desejo da organização que representa trabalhar continuamente com o governo para o desenvolvimento sustentável de Angola e em particular no empreendedorismo digitalização criação de pequenas empresas e negócios que têm apresentado excelentes resultados. Seu dinheiro mercado financeiro negócios agora notícias da economia 12 horas e 24 minutos várias famílias camponesas na província do Moxico beneficiaram recentemente no Luena de gado suíno para reprodução animal no quadro do programa do executivo para apoiar os criadores no setor agropecuário. Nesta primeira fase abrange 25 produtores dos municípios do Leua Luau e Bundas no universo de 100 matrizes que a província beneficiou proveniente da província da Huila. O chefe do Departamento da Agricultura no Moxico Benjamin José afirmou que a província foi contemplada com um total de 100 matrizes de gado suíno de raça mista para beneficiar 25 famílias com um período de reembolso que vai de 10 a 12 meses a contar com a data de entrega. Chegou a hora dos destaques do desporto. É hora de desporto. O Petro de Luanda continua firme e forte na liderança do Girabola 2022-2023. Os tricolores foram a Calulo e impuseram uma vitória importante por duas bolas a zero sobre o recreativo local. Jared e Tiago Azulão assinaram os golos que garantiram a vitória dos atuais campeões nacionais. Militares continuam a espreita de uma escorregadela dos tricolores. Liverpool aplica a goleada histórica ao Manchester United. Mais desporto daqui a pouco no desportivo Grande Jogada. E agora a notícia O Mundo em Notícias O Mundo em Notícias Notas da atualidade internacional onde destacamos que o líder supremo do Irã Ali Khamenei classificou hoje como um crime imperdoável o envenenamento alegadamente com gás de mais de mil meninas em dezenas de escolas femininas. Edna Firmino Os responsáveis por estes crimes devem ser severamente punidos disse Khamenei citado pelos meios de comunicação oficiais iranianos. O líder religioso pediu às autoridades que investiguem os envenenamentos em escolas femininas supostamente por algum tipo de gás que começaram em novembro de 2022 na cidade sagrada de Qon e se multiplicaram nos últimos dias por várias regiões do país. De agora mais de mil alunas foram envenenadas em dezenas de cidades do país. As jovens estudantes sofreram de dores de cabeça palpitações náuseas tonturas e às vezes incapacidade de mover os membros após sentirem um cheiro de citrinos cloro ou produtos de limpeza. O número de mortos subiu para 13 depois de terem sido encontrados hoje mais corpos. Entre as vítimas está uma criança de oito meses. O alvo foi um prédio residencial de quatro andares no centro da cidade de Zaporizhia. As máquinas retroescavadoras continuam a operar na zona atingida pelo míssel russo. Os bombeiros buscam eventuais sobreviventes. A província de Zaporizhia, no leste da Ucrânia, tem sido alvo de ataques de mísseis nos últimos dias. Mas nas aldeias da região, o perigo vem da ofensiva terrestre. Dois dos guardas responsáveis pela segurança da prisão central da Mauritânia foram mortos e outros dois ficaram feridos quando quatro elementos de um grupo extremista presos tentavam fugir do espaço penitenciário, informou hoje o Ministério do Interior da Mauritânia. Dois dos reclusos que tentaram fugir tinham sido condenados à morte e outros dois aguardavam julgamento por pertencerem alegadamente a uma organização terrorista. A Guarda Nacional reforçou o controlo na prisão e iniciou de imediato a operação de busca para prender os fugitivos o mais depressa possível. Saímos da atualidade internacional com a Edna Firmino e voltamos para a atualidade nacional. Durante o mês de março a Rede Girasol tem emprestado homenagem a todas as mulheres com conteúdos dirigidos a essa camada da sociedade. Neste período ouviremos depoimentos e histórias de vida de diferentes profissionais nas suas áreas de atuação. No sábado ouvimos uma mulher doméstica e hoje vamos seguir com o depoimento de uma costureira. Neuza Manuel é o meu nome sou costureira de profissão é mesmo difícil mas como mulher já não estamos preparadas para isso e conseguimos sempre tomar conta da situação apesar de ser a dificuldade que a gente encontra pelo caminho mas primeiro temos que ser mãe e depois o trabalho. O momento mais difícil foi depois da formação no ato de implementar o meu negócio. Não foi fácil foi muito difícil. O momento mais feliz que eu tive na minha vida foi quando eu consegui constituir o meu ateliê quando as pessoas foram elogiando o meu trabalho. O mês de março está longe de terminar por isso na terça-feira teremos mais um depoimento vamos ouvir uma mecânica auto e convidamos a continuar em nossa sintonia e assim chegamos ao fim deste jornal de segunda-feira 6 de março de 2023 mas antes vamos lhe recordar o que foi destaque. Mais de 245 casos de abusos contra a criança foram registados em todo o país. Famílias camponesas na província do Moxico beneficiaram de gado suíno para reprodução animal. O programa Coenda prevê prestar assistência a mais de um milhão de famílias até 2024. Na atualidade internacional noticiamos o líder supremo do Irã diz que envenenamento de alunas é um crime imperdoável. Jornal da Tarde edição de segunda-feira 3 de março de 6 de março de 2023. Teve a garantia técnica do António Cariato apresentação e edição de Celestina Zola e Fernanda Gunga. Boa tarde. Boa tarde. A Girasol FM apresentou Jornal da Tarde Girasol FM O futuro é agora Girasol FM